Olá rapaziada aqui do canal da Pusarte Rapaziada, se liga só Projetão top de PPF Uma M5 Competition Preta Galera que faz PPF sabe que os carros pretos São um pouco mais complicados de serem aplicados Porque eles marcam fácil né Então a gente está começando agora Esse trampo aqui nela O carro vai ficar com um brilho muito top Proteção frontal completa Então vai ser feito capô Para-lama, farol, para-choque Retrovisor, cantinho de pote Concha de maçaneta, certo? Acompanha todo esse projeto aqui com a gente A gente vai utilizar um PPF americano aqui Muito top, o Expel Ultimate Blues São PPFs Top de linha mundial Com durabilidades acima de 10 anos Então a gente vai fazer a aplicação nessa nave aqui E vocês vão ver a performance Nesse material como é top, tá galera? Então é isso, já se inscreve aí no canal Você que não é inscrito, deixa o like Comenta muito aqui no nosso vídeo Fala aí o que você está achando O que você gostaria de ver aqui no nosso canal E bora com o vídeo E aí E aí Bom pessoal, então nós já demos aqui o início da aplicação da M5, tá? Então esse carro chegou e eu fiz a lavagem, a limpeza, a descontaminação da pintura completa. Apesar de ser um carro que já está com o polimento feito, eu não precisei fazer muita coisa aqui. Ele só faz a descontaminação com a clay bar, para não correr o risco de ficar nenhum resíduo embaixo do PPF, tá pessoal? Então já fiz todo esse processo, já apliquei aqui a primeira peça no pala-lama, para a gente pegar aqui a mão do material. Eu praticamente gosto muito de Expelto, porque é um material que tem uma necessidade muito top, tá? O coach dele é bem liso, né? Então vocês podem ver no vídeo aqui que ele tem um material que tem um aspecto muito liso. Bem, 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 bem definido mesmo, tá? E aqui eu vou tentar chegar num acabamento bem top. Vocês vão ver bem de pertinho, eu vou deixar o acabamentinho bem fino, para o Fê conseguir chegar e filmar bem de perto, para vocês verem como que é o esquema aqui do acabamento do PPF da Fusarte, tá? E aí eu vou falando para vocês aqui, o que eu estou usando para aplicar, no decorrer do vídeo. Um pouco da solução que a gente aplica aqui, para não marcar esse PPF. E vamos embora, vamos para cima. Esse carro vai ficar bem top. Vou fazer farol também, e eu vou mostrando tudo para vocês. Aqui no retrovisor, eu vou fazer uma aplicação com gel, tá? Um gel específico da Expel mesmo que tem. Galera, lá fora só usa gel para fazer a aplicação, e eu vou utilizar aqui no retrovisor para vocês verem como fica mais fácil fazer a aplicação, fechou? Então vem comigo. Pessoal, olha só, vamos iniciar aqui agora, para fazer a aplicação do retrovisor, para vocês verem com gel. Tá, esse aqui é o gel da Expel. Qual que é o truque aqui, galera? Gelzinho. Ele é para facilitar a aplicação, né? E evitar a marca. Na hora de eu esticar o PPF. Olha que legal. Aqui, ó, eu já consigo tensionar ele. Olha só que da hora, galera. O lance do gel. Eu já vou fazendo todo o travamento do material, sem espatular. Certo? Eu modelei aqui essa parte. Ó. Tensionamento aqui está zero. Ó. Ó. Dou uma espalhadinha no gel, para não marcar a cola. Ó que louco. Travou sozinho. Ó. 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 Modelou aqui a curva, ó. O material está sem tensão, é isso? Sem tensão. A tensão foi todinha para cá, ó. Tá vendo? Para fora, ó. Toda deu assim, essa agarrada aí. Aí aqui embaixo tem o truque, ó. Qual que é o truque? Ó. Eu vou tensionar esse material para frente aqui agora, ó. Certo? Desço aqui. Ó. Travou. Certo? Então ficou todo esse excesso aqui agora. Certo? Vou dar uma lavadinha aqui para travar ele. Pronto. Travou aí. O truque está aqui agora. Eu corto aqui. Certo? Que aí essa tensão vai para lá. Ó. Tá vendo? Tudo isso aqui é a tensão que veio para cá, ó. Ó. O material vai até sozinho, né? Sozinho. Aqui já é. Agora é só deixar ele descansar aqui. Curar. Sem sofrer. Deixa eu botar aqui, ó. Tá vendo? Não. 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 Outro. No. Então. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E olha aí, finalizei M5 finalizada Quero mostrar para vocês agora Em detalhes como ficou Essa M5 Competition A gente fez o PPF frontal completo Certo? Quero mostrar para vocês aqui Todas as partes de acabamento E o brilho excepcional que tem esse material Aqui, tá? Que foi utilizado uma linha da Xpel Material americano Tá? Linha Ultimate Plus Com garantia de 10 anos, tá galera? Imagina no PPF top Esse PPF aqui Tem tecnologia regenerativa, tá? Então ele tem aquela proteção, né? O coach sobre o PPF Que se chama Self Healing Então a gente precisa Ter uma base de calor Tá? Uma fonte de calor Para regenerar o PPF Então se der aqueles risquinhos De holografia, de pano Que normalmente tem com lavagens A gente faz Um aquecimento Com uma água fervendo Ou com um soprador térmico Tá? Para tirar essa holografia Mas olha o brilho Que coisa maravilhosa Que fica Vocês podem ver Que é imperceptível, né? Do original Para O aplicado PPF E o acabamento Sempre naquele padrãozão, né pessoal? As quininhas todas bem Acabadinhas Né? Tudo bem escondido Com o tempo Começa a desplacar Nessas partes aqui Então a gente faz Por segurança Esse refilho aqui Que isso aqui é padrão mundial Então como vocês podem ver O para-choque inteiro está feito Foi feito também farol Capô completo para-choque Os dois para-lamas No retrovisor A gente fez aquela brincadeira Aqui no vídeo, né? Então vocês viram A aplicação Eu passei uma manhã aqui Da aplicação No gel Tá? E o acabamentinho também Ficou bem legal E para completar Esse kit aqui Foi feito Todos os cantinhos de porta Que é aquele kit básico Do PPF E a conchinha de maçaneta Também Tá? Dá para vocês verem aqui A bordinha do PPF Aqui na lateral E ali na concha da maçaneta Nessa parte aqui Centralizada Tá galera? Para não correr o risco Daqueles arranhões Então é isso Queria mostrar essa nave Aqui para vocês Finalizada Que é uma M5 Competition Carro maravilhoso É um super esportivo De luxo Para quem não conhece Com PPF Fazendo a proteção Frontal completa Certo? O kit aqui Padrão da Plus Art Então É isso Gostou? Comenta muito aqui No nosso vídeo Deixa o like aí Se você Ainda não curtiu Porque para deixar o like É rapidinho Já se inscreve aqui No nosso canal Para a gente conseguir Manter o canal ativo Certo? E manda aí Manda opinião aí Do que você quer ver Aqui no nosso canal Das naves E ali O Fiat Pulse Que a gente está finalizando Também a transformação Nardo Grey Certo? Então vai acompanhando Tamo junto Certo rapaziada? Finalizando aqui Mais um vídeo para vocês PPF Frontal M5 Competition Você que não é inscrito Se inscreve aqui no canal Deixa aquele like Comenta muito Tamo junto Bora para o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau